Sejam bem-vindos a mais um vídeo do CCNA4All. Desta vez, vou dar aqui umas dicas importantes antes da aquisição deste serviço NetCase 5G. O que é que a gente deve ter como cuidado? Fazer a compra do equipamento e depois não conseguir usufruir do serviço. A UNITEO, neste momento, está a trabalhar para a expansão deste sinal para todo o país. Por isso, antes mesmo de tu adquirires, eu recomendo ligar-te para a linha de apoio, que está cá embaixo, a 1968, para mais informações. Eu já queria fazer a compra. Já fui, já me interei para fazer a compra do equipamento. Como vocês sabem, eu gosto de testar tecnologias. Eu fui até o encontro do equipamento, mas, infelizmente, não pude adquirir. Então, não quero que vocês se movam, não quero que vocês andem. Antes, porém, vocês devem abrir a página da UNITEO, ok? Eu já tenho aqui o link comigo. Para que vocês não andem, não vão fazer a compra e depois vocês tenham temas em utilizar o serviço, ok? Vocês podem abrir a página, vão até o campo NetCase. E, NetCase, vocês vão até cobertura. É, já perceberam o que é que eu estou a tentar dizer? O que é que eu estou a tentar dizer? É verificar, ou permita que tu verifiques, a partir dessa página, se a tua zona tem cobertura 5G ou não. Se a tua área não fizer cobertura 5G, não adianta fazer a compra do mesmo, ok? Nesse contexto, vocês estão a ver aqui as áreas pintadas em roxo. Quer dizer que são as áreas que têm cobertura 5G. Nesse caso, estou aqui a ver o Quilamba tem cobertura. Infelizmente, não estou nesta zona. O que fica, Talatona, essa zona quase uma boa parte aqui do Talatona, vindo até a Via Express, tem cobertura, ok? Vocês podem ver, zona de descontão, nova vida. Esta zona tem cobertura para os serviços 5G. Logo, essa zona é recomendável e, se quiserem aderir o serviço, podem aderir o serviço. Mas, junto ao Hospital do Camama, Condomínio Vila Flor, a própria Via do Camama, esta via não possui cobertura. Ah, mas está muito complicado de visualizar aqui, ok? Vens para cá, escreves a tua zona. Por exemplo, o Camama está no distrito de Belas. Tu vais selecionar e ele vai puxar aqui a tua zona, ok? E, infelizmente, aqui diz que não tem cobertura, ok? Sem cobertura para esta área. Nós temos aqui o indoor e o outdoor. Onde tivermos o indoor são aqueles equipamentos que vão ser utilizados dentro das residências, ok? E o outdoor é uma antena que pode ser instalada de forma externa. Nesse contexto, a minha zona não tem cobertura. Então, por isso, é que até agora ainda não fizemos os nossos testes de velocidade, né? Deixa-me ver aqui, por exemplo, Quilamba. Se eu puxar, olha, o Quilamba tem uma parte que já tem cobertura, se não for todo o projeto, ok? Aqui vocês podem ver que o Quilamba tem cobertura para o 5G, ok? Mas também eu não vou sair daqui, não vou ir para o Quilamba, que é para poder fazer os testes, ok? O Quilamba tem essa cobertura, então fiquem atentos, ok? O KK5000, infelizmente, não tem cobertura para esta nova tecnologia. Então, fiquem ligados. A dica que eu queria vos dar é essa. Antes de fazer a aquisição do equipamento, certifiquem-se de que a vossa área tem cobertura para uso da nova tecnologia 5G. Ok, mas se eu comprei e a minha zona não tiver cobertura, o que é que vai acontecer, ok? Compraste e a tua zona não tem cobertura, não te preocupes. Só que vais utilizar a internet, mas vais utilizar em 4G ou simplesmente em LTE. Não vais atingir a tecnologia 5G. A TE, que é a Uniteu que está a evitar esforços, faça cobertura na tua zona. Enquanto isso, nós vamos procurar uma outra forma de fazer esse teste. Ou vamos ir ao Quilamba, ou vamos procurar um sítio. Mas eu gostaria muito de poder comprar já, ok? E poder fazer os testes aqui. Então, ficou a dica. Já sabe, antes de comprar, valide-se a sua zona tem cobertura para a nova tecnologia. Estamos juntos. Fui!